Música 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 Só precisando, só tá até pensando de uma facção Chora, não! E de que se me ensina, ainda sou um forte e real Então diz que você chora, na nossa situação E não ajuda a gente insistir E por amor, eu me abro a mim A todos os que encontram em qualquer esquina É a eternidade da hora de ser o amor E pra verdade só se amava pra mim É a senhora que eu chego em um Agradeço os jovens pra dar pra mim E por amor, eu me abro a mim E por amor, eu me abro a mim Estilo no coração de seid eyes Não vou micai, não vou amar com jovens É a senhora que eu faço É a senhora que eu te lego por mim Estilo no coração de vocês Não vou Não vou muita paz curioso para o pai do chamado oi o pai do chamado a Gaming é nada oi 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 a a oi 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 Música 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 Música